Olá galerinha, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou gravar, hoje eu aproveite, eu tô indo aí no título, que é jogando Minecraft. Bom gente, então, eu tô com fone, mas alguma coisa, eu não quero tirar. Então, é isso, então, vamos pro vídeo, eu vou jogar aqui Minecraft com vocês. Então, vamos lá. Bom, eu não tenho nenhum dos meios, por enquanto, mas tudo bem. Eu vou criar um mundo aqui. Não sei o que eu conto aqui, aqui. Vou, então gente, não diga pros barulhos que não tem nenhuma volta, tá bom? Eu vou colocar o nome de Lívia. Normal. Porque gente, eu, pô. Porque eu prefiro, entendeu? Eu prefiro o plano também, entendeu? Não tem mais nada aqui pra me colocar. Chih, diz, criativo, pacífico, tá. Então, vamos lá. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, então, o plano, ele fica... O plano fica assim. Ó, então eu vou usar um desses blocos aqui, ó Um desses blocos aqui E eu acho que eu vou usar Desses daqui Hum, gente, eu vou usar Esse daqui Não, eu vou usar esse aqui, ó Aqui, esse aqui Esse daqui, então vamos lá Começar a minha casa, bem pequenininha assim Eu vou tentar fazer o relaxe simples Gente, não liga para os barulhos em volta Vai passar Sobaco aqui Gente, então Minha casa, ela vai ser de dois Acho que ela vai ser de dois Não sei como é que eu vou fazer minha casa ainda Não Calma aí, gente, que eu tô vendo aqui uns Esse negócio Simplesmente fiz errado aqui Tá bom Gente, então eu prefiro fazer tipo no criativo E eu vou pausar aqui porque senão vai dar muito tempo Eu já volto Gente, terminei aqui Eu vou mostrar pra vocês Gente, era isso Tentei que fazer, né, um L Vocês podem ver, mas não deu muito certo, não E de assim, gente Até parece um coração Olha que bonitinho Olha que bonitinho Tô morta Então, gente, agora eu vou dormir Pra poder amanhecer esse dia Que está lindo Seio dos estrelas Colocar nessa porta aqui Colocar uma cama Gente, ainda não Decorei esses lugares assim Colocar uma cama aqui pra dormir É Pronto Agora eu vou continuar a minha casa Agora eu vou levantar as paredes Quando eu terminar de levantar as paredes Eu Volto Bom, gente Eu já terminei Fiz as paredes aqui assim O molde das paredes, né Pra Poder, né Levantar as paredes E eu vou fazer Levantar as paredes Com vidro E Levantar as paredes Com vidro Esse vidro aqui Vidro E algumas partes Eu vou ter que colocar Quando eu já tiver a casa toda Pronto Vou ter que quebrar esses vidros Pra poder Fazer Com o meu nome, gente Pra poder fazer o negócio do banheiro Pra mim ter privacidade, né Se eu não jogo Tem que ter privacidade Não é mesmo? Então eu volto aqui Beleza? Gente, então Olha como tá ficando Ó Já coloquei as paredes Olha que elas Tão ficando assim E agora eu só vou fazer O teto Eu vou mostrar pra vocês Aqui Da utilização das coisas Que eu vou usar Do material que eu vou estar Utilizando Pra fazer o teto Eu não sei se eu faço De vidro Gente, eu vou fazer Meu teto Brilhoso Eu vou usar Lanterna do mar Essa lanterna Esse daqui, ó Vou usar esse daqui Que Ele é uma Ele é muito bonito Esse daqui, gente Ó É mais bonito Eu acho que eu vou usar ele Não, gente Não dá pra mim usar ele Sabe por quê? Porque eu quero esse aqui, ó Entendeu? Se eu aperto Vou colocar em volta Já sei O que que eu vou fazer Ai, não dá, meu Deus Já sei, gente Vamos aqui, gente Terminei o teto Olha só como ficou Lindo Eu adorei esse teto Só que teve uma grande Uma pequenininha falha Aqui, ó, gente Mostrando pra vocês Uma bem pequenininha falha Mas Ninguém vai ficar olhando Pro meu teto, né Foi aqui, ó Aqui Sabe? Essa parte aqui Não dá pra, tipo Essa parte aqui, ó Não dá pra mim Não deu pra mim Colocar esse sinalizador Gente, ele fica muito ruim Então, tive que fazer Isso aqui mesmo Então, mas Como muito bonito E agora eu não sei Ó, gente Tem duas camas ali, ó Uma parte toda Agora eu não sei Na onde eu coloco A porta Entendeu? Eu vou colocar Num lugar Aqui, gente Bom Então é isso Agora eu vou Terminar minha casa Aqui Fazer aqui Alguns cômodos E já Falto Gente, o vídeo Ele tá sendo bem curtinho Porque a visão Vai ficar, tipo Muito esquisito E muito Então Agora eu vou fazer aqui Meu quarto, né Nossa Meus braços, gente Tá doendo Porque essa casa vai É gigante Gigante Então eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês Fazendo meu quarto Tá? Vou gravar Porque Antes era só Fazendo umas Coisas Então não tinha O que gravar Uma das Porque eu não sabia Também Que gravar, né Aqui é só uma Portinha pra eu entrar Vou fechar aqui Depende também Do De como eu vou fazer De como eu vou fazer Eu vou ter que Separar aqui Algumas coisinhas Né Então Vocês vão ver, gente Como vai ficar Vocês vão falar Não, tá fazendo Não Em cima das Não sei o que Vocês vão ver, gente Vocês vão Adorar Não, não 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 Fiz errado, gente Que o Aqui, gente Fiz errado Aqui vai ser O banheiro Dentro do meu quarto Só que ele precisa Ser maior Bem 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 Maior Bem Maior Assim E aí, gente Eu tenho Um Aí eu vou fazer Aqui Bom Assim Aí aqui vai ter Um corredorzinho Porque a porta do meu banheiro Vai ser Aqui Pronto Eu tenho um corredorzinho E aqui é meu quarto Aí aqui Bem Bem aqui Eu vou fazer A porta Pra sair Olha que Tope, gente Vai fazer um closet Só que não vai dar Pra mim fazer Um closet Porque Não tem Um negócio Porque Aqui A gente Tinha Um troço Muito legal Sério Tipo Era muito Muito legal Só que Eu Nessa atualização Aqui Não tem Porque essa daqui É antiga Eu vou Então Calma, gente Deante, então Fazer aqui Vou começar Com o banheiro Vou fazer uma banheira, né Então Vou fazer uma banheira Muito legal O meu banheiro Vai ser de rico Ai, meu Deus Ai, desculpa Eu vou usar Um desses blocos Aqui Acho que eu vou usar Esse aqui Pronto Agora Gente O quadro A pintura, né Eu uso de televisão Então Aí Vou pegar a água agora Pra fazer Terminar aqui Então A piscina A piscina A banheira Terminou a banheira Pronto Pronto Tá, gente Que top E pula Aqui Agora Vou fazer também Um chuveiro, né Caso eu queira Banho de chuveiro Não tô muito afim De banho Tipos Tipos Pinheira, né É melhor Você prepara Pra vinheta, né Agora Ajudando 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 Ou você desiste Ou parte Para a luta Amigo, que top Aí Meu chuveirinho Eu não Gente, eu uso escada Sabe Mas eu não sei qual eu vou usar Acho que eu vou usar Eu sempre uso a branca Então eu vou usar a branca, né Aí Aqui Aí eu vou usar isso Gente, eu peguei Aqui eu vou fazer a pia Pronto O banheiro está pronto, gente Eu adorei Agora eu vou colocar a janela Gente, no banheiro Ele vai ser exposto Assim mesmo, tá Já viram o banheiro assim Mas Ó, gente Começou a chover Deixa eu ver Um pouco esse barulho Que incomoda Gente, essas são as coisas Das portas E a porta que eu sempre uso Para o banheiro É essa daqui Tá vendo Ou essa daqui Eu vou usar essa Porta aqui Ó E fica bem legal O banheiro ficou legal Agora aqui eu vou fazer Meu quarto Gente, vou fazer um negócio Muito top Quietinha Quietinha E aí E aí E aí Gente, não sei nem o que eu tô fazendo, então não me perguntem, tá bom? Pronto, até que eu gostei, gente. Gente, vocês vão ver o que vai formar, eu nunca fiz uma casa assim, mas tudo bom, tudo bom, né? Pronto, eu vou fazer agora a televisão, entre aspas, né? Não sei porquê, gente, tudo bom. Não. Tem que tirar. Ai, calma aí, deixa eu ver aqui. Eu queria outro, gente. Gente, ai, esse daqui, gente. Olha que lindo. Olha meu quarto da licença. Bom, e aqui eu vou fazer a área de leitura, galera. A área de leitura. Eu vou colocar. Aqui, assim. E aqui, gente, eu vou colocar aquele negócio de livro. Que eu tenho que procurar colocar isso. Achei. Isso aqui que não. E isso. Acho muito legal. Oxe, olha isso aqui. Duas mesas de encantamento. A minha irmã tem que ter no primeiro dia, é inesquecível, né? Eu toco. E ela tinha. E eu não. E? Que que dá? Não, não tem que ser. Ela é igual a que tem na lá do 13%. Ela é, pessoal. Só não é a mesma, é a gente, ó. É, eu vou botar pra ela. Aí, gente, eu vou escolher alguma coisa. Eu vou colocar isso aqui. Pronto. Ah, não. Não, calma aí. Mas já parece um homem. Gente, foi... Eu nem fiz a sala, nem a cozinha. Mas tudo bom, tudo bom. Aqui. Calma aí. Ah, ficou legal. Gostei. Bom, então, agora eu só vou... Colocar... Pra fingir que é um computador, né? Tô procurando aqui, gente. Vai ficar muito top. Se acharem aqui, não? Não. Não. Ai, foi! Aê. Não. Não, tem que ser diferente aí. Olha, gostei. E as minhas são muito... Adorei, gente. O que vamos fazer? Vamos acasher, sim. E aí, o seu banheiro tá vazando. Aí, aqui, gente. Vou colocar um tapete. Vou colocar... Tapete lilás e preto. Aqui. Só aqui, assim. Esse bloco não ia pegar só o quê? Olha que lindo. Ficou bonito. E aqui, ó. Aqui, eu vou colocar outro tipo de tapete. Tô procurando... Aqui, gente do céu. Então, eu vou colocar... Aqui, vermelho e branco. Pronto, adivinharam onde eles estão. É porque caiu gasolina, você não viu, não? Gostei. Agora, eu vou colocar aqui... As cores... Eu queria ver junto com ela. As cores... Tá vazio? Eu vi. Vai chegar. Pra mim tá ótimo. Vamos ver, então vai. Vamos nessa. Deixa o cabo de lado. Quero vocês nos fundos. Pronto. Gente, eu coloco aqui, ó. Não, não. Ficou legal. Ó. Ó. Aí, só aqui nesse corredor que não vai ter nada. E aqui, gente, eu vou... Preencher. Pronto. E aqui, eu vou colocar... Essa porta aqui, gente. Que eu gosto muito dela. Pronto. 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 Eu vou dormir. Gente, eu vou ver o tour da minha casa pra vocês. Então, eu vou colocar a minha cozinha e a minha sala. Tá bom? Tá bom? Só mostrei essa parte. Essa outra parte não vou mostrar. Já volto. Uhul. Bom, gente. Terminei minha casa. Olha, ela está bem bonita. E eu vou mostrar pra vocês como ela ficou por dentro. Então, vamos lá. Aqui fora. Eu vou começar por aqui fora. Aqui fora eu coloquei essas plantas bem bonitinhas que eu achei bem fofinhas. Ela ficou assim. E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Aqui, mais pra cá, eu tenho uma piscina. Aqui, eu estou pensando em fazer um toboágua aqui. Gente, estou pensando em fazer um toboágua aqui pra descer nessa piscina. Ou essa piscina é pra amigos, pra relaxar. E ela afunda também. Ela afunda e tudo mais. E eu achei essa piscina muito fofinha. Achei ela muito bonita. E eu coloquei umas flores aqui pra enfeitar assim, né? Achei muito fofinha, ó. Essas flores assim. Então, vamos começar dentro de... Aqui eu coloquei essa piscina aqui embaixo. Coloquei água. Olha que ficou bem bonitinha. E ali eu coloquei flores e tudo mais. Aqui eu coloquei essa daqui. Tipo, caso eu esteja chovendo. Eu venho correndo pra cá, né? E aqui é... É assim. Bom, quando eu entro aqui, gente... Eu estou pensando em colocar, tipo... Alguma mesa... Sala pra conversar e tudo mais. Porque ficou muito espaço aqui. Depois eu vejo aí e gravo pra vocês. Bom, aqui, gente, é a sala. Eu fiz assim com o tapete e tudo mais. Aqui a televisão e tudo mais. Mas é uma sala bem simplesinha. Aqui é a cozinha, né? Aqui é o freezer. E aqui é a geladeira. Aqui é o fogão. Aí aqui tem bolo. Aqui é essa parte aqui, gente. E aqui, ó, também é armário. Aqui é a pia. Pra lavar a mão e tudo mais. E aqui é aquela... É aquela sala. É uma... Tem uma... Tem um balcão... Um balcão, né? Assim. Aí aqui é o quarto, que vocês já sabem como é, né? Aqui tem minha cama e tudo mais. Gente, eu não fiz mais nada depois, ó. Tá vendo? Aqui. E aqui é a sala de leitura. Ó, bem bonitinho. Aí aqui é o... Aí aqui é o... Ó, aqui é o banheiro. O meu banheiro. Ninguém entra aqui além de eu. Ah, gente. Esqueci de mostrar aqui pra vocês também. Que aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu esqueci de mostrar. Aqui é um... É um... Um banheiro pros visitantes, né? Pros meus amigos. Caso, né? Meus amigos, vem pra eles usarem o banheiro aqui. Pra não usar o banheiro do meu quarto. Pra não ficar passando no meu quarto e tudo mais. Bom... Nesse espaço aqui, eu vou fazer alguma coisa. Mas eu gostei muito da minha casa. Esse é o... Tipo, muito chique. E aqui, gente. Eu coloquei esse... Tipo, o que... O que ele fala? É... Coloquei... Isso daqui. Uma proteçãozinha, sei lá. Nesse... De onde, até? O que que você tá fazendo aqui? Ó, como o outro. Eu aqui te pergunto. Tu tá procurando mais que o Will. Esse ali é o meu. Bom... A gente não sabe... Gostei. Ficou legal. Então, é isso, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, esse seu like. Eu sinto muito pela complicação, sabe? Tipo, pelo tempo que durou. Mas essa casa demorou mais de 27 minutos, gente. Ela demorou uns... 40 minutos. Quase uma hora. Entendeu? Esse aqui é de uma hora. Meu... O celular tava 90%. Agora tá 51%. Por cima, né? Eu demorei bastante pra fazer essa casa. Então, foi isso. Se não gostaram, se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Joga o sininho das notificações pra ficar bem. De todos os vídeos novos que eu postar. Gente, eu queria muito mostrar pra vocês... A minha bonequinha. Sabe? Tipo, muito... Super fofa. Mas... Não tô conseguindo. Eu vou ver aqui... Eu vou ver aqui, ó, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. A minha bonequinha. Olha que bonitinha, meu bonequinha, gente. Ela é muito fofa. Sério, muito fofa. E eu acho ela muito fofinha, assim. Acho ela é muito bonitinha. Os detalhes da roupinha dela. A bela dela... Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.